E aí, chorões, agora é sério, agora é pra valer Sou Vila Esperança, com muito orgulho Desde criança eu torço pra você, pra você Sou Vila Esperança, com muito orgulho Desde criança eu torço pra você E aí, chorões, e aí, chorões Agora é sério, agora é pra valer Sou Vila Esperança, com muito orgulho Desde criança eu torço pra você, pra você Sou Vila Esperança, com muito orgulho Desde criança eu torço pra você Alô, chorões, alô Vila Esperança Agora é pra valer, o bicho vai pegar Eu vou fazer você cantar, eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir, porque os chorões já vêm aí Eu vou fazer você cantar, eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir, porque os chorões já vêm aí Eu fui adorada de Madrid Em Barcelona eu assisti Um clássico mundial E lá em Sevilha eu comei Na tal país já me apaixonei Pela espanhola que dançava em castanhola A bateria é a fúria dessa hora O chorão chegou pra festa Em samba se manifesta Amor Vem só de gol, vive a Espanha Nosso bloco é tão bacana Amor O chorão chegou pra festa Em samba se manifesta Amor Vem só de gol, vive a Espanha Nosso bloco é tão bacana Amor Amor A torcida gritolé Bola vai de pé pra pé E eu vou Deixar nessa avenida O meu nome em poesia Sou Sorões da Tia G Eu vou fazer você cantar Eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir, porque os chorões já vêm aí Eu vou fazer você cantar Eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir, porque os chorões já vêm aí Eu fui a dorada de Madrid Em Barcelona eu assisti Um clássico mundial E lá em Sevilha eu provei Da tal vaíta Me apaixonei Pela espanhola que dança de Castanola A bateria é a fúria nessa hora O chorão chega pra festa Nem samba se manifesta Amor Vem só de gol, vive a Espanha Nosso bloco é tão bacana Amor O chorão chega pra festa Nem samba se manifesta Amor Vem só de gol, vive a Espanha Nosso bloco é tão bacana Amor Amor A torcida de Golé A bola vai de pé pra pé E eu vou Deixar nessa avenida O meu nome em coesia Sou o chorões da Tia G Eu vou fazer você cantar Eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir Porque o chorão já vem aí Eu vou fazer você cantar Eu vou fazer você sorrir Vai balançar e me aplaudir Porque o chorão já vem aí E adoro O chorão já vem aí Ó valor